Em caso de incêndio no imóvel, a indenização a ser paga pela seguradora deve corresponder ao valor das perdas. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O maior valor pago pelo seguro residencial é o da cobertura contra incêndio. Ele é calculado a partir do dano máximo provável. O que isso significa? Bom, se tudo em casa virar pó, a pólice deve ser suficiente para reconstruir e adquirir tudo de novo, como era antes. Mas o valor a ser recebido vai depender de quanto foi a cobertura contra incêndios. E em caso de perda parcial de bens, a indenização a ser paga pode corresponder ao valor efetivamente das perdas, e não ao valor total da pólice do seguro. De acordo com essa advogada, é preciso ficar atenta às cláusulas. Todo o teu direito vai perpassar pelo quê? Pela tua ciência. Se tu tinhas ciência daquela cláusula contratual que limitava o teu direito a não a integralidade da cobertura e só a parte do dano efetivamente ocorrido, então você só pode cobrar o dano. Esse entendimento foi ressaltado pelos ministros da quarta turma aqui do STJ durante julgamento de recurso de um proprietário de uma loja de autopeças inconformado com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença que aceitou o pagamento parcial do valor da pólice do seguro para cobertura contra incêndio. A pólice dele era no valor de R$ 600... A pólice dele era no valor de R$ 500... A pólice dele era no valor de R$ 500...